E as reuniões da Bossa Nova, elas aconteciam aonde? Ela começou aonde essas reuniões? Assim, o mais conhecido lugar foi o apartamento de Nara Leão, porque, primeiro que você tinha... Nessa época, a gente está falando em, sei lá, 57, 58, você podia deixar a porta aberta, né? Então, o pessoal ia chegando. Hoje, se deixava... Não tinha esse problema, não, levam tudo. Se deixava a porta aberta, roubavam a Bossa Nova. Mas a gente chegava lá, Nara nem estava em casa, assim. A gente chegava, tinha um violão, já estava ali no sofá. E a gente ia lá, fazendo moço, daqui a pouco chegava um. Aí o Tom Jobim passava, assobiava. Quem está aí? Está não sei o quê. Está, então eu não vou, não. João Gilberto já não ia naquela época. Mas, depois, ia ao lugar, voltava e ficou. Até 62, era praticamente toda noite. Em 62, acabou a turma da Bossa Nova, porque nós fomos para Nova Iorque, concerto do Carnival, e acabou o concerto, um ficou em Las Vegas, outro em Nova Iorque, outro foi para o México, outro foi para Paris, então acabou a turma. O único que voltou foi eu que ia casar. Estava marcado o casamento, então, eu vim aqui. Está casado até hoje, maravilhoso. E com a mesma mulher. Com a mesma mulher até hoje. Como diz o Mário, que vergonha. Casado com a mesma mulher, rapaz. Foi eu que disse? Não, o Miele que falou para mim. O Miele? Seu Miele, né? Seu Miele. Vai, minha tristeza, me diz a ela que sem ela não pode ser Divino, a prece Ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Na realidade Que é que sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas, se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos Triste e ousada Dar o mar Do que os beijinhos Que darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão De ser milhões Abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos De carinho Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você Longe de mim Vitor Neto Beleza Vai Sabana Gamboa Tem a tristeza Tem a tristeza Assim tá gostoso Tem a tristeza Dizendo uma prece Guerra é dez Porque eu não posso Amor Chega de saudade Na realidade É que Sem amor Não há paz Não há beleza É só tristeza Melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos Fez se ousar A nadar no mar Do que os beijinhos Que darei Na sua boca E o som é que vem Dentro dos meus braços Pois abraços Os abraços Não Me ser milhões De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Quebra calma Com esse negócio De você De você Não quer mais Esse negócio De você Longe em mim Vamos deixar Com esse negócio De você Longe em mim Menesca Conta pra gente Como é que é a relação Com a sua turma João Gilberto Bôscoli Jobim Vinícius Como era João Gilberto É muito amigo Da gente Eu não vejo Desde 62 Entende É verdade Foi a última vez Que a gente teve junto Sumiu ele Quer dizer Eu não sei se ele existe ainda Mas A última vez Que a gente teve junto Foi em 62 Em Nova York Brinca É mesmo Ele se tranca Quer dizer A gente Não tem acesso a ele Acho que Abre aquela portinha Ele vai lá Faz o show E volta E a gente não sabe O que acontece ali Quer dizer Eu não sei se ele De repente Entra numa caixa Assim E fica lá imóvel Até o dia que Porque é impressionante A serina lá Na verdade Ele fica parindo Aquelas maravilhas todas Porque pra ficar Daquele jeito Tem que ficar ali Agarrado Naqueles acordes Toca o dia inteiro Toca o dia inteiro Não sai Não vê o sol Nem pensar Porque uma vez Quando a gente saia muito juntos Ele Eu Eu era um predador danado Fazia caixa submarina Parei Já peguei meus pecados todos Mas na época Eu ia pescar muito Cabo Frio E o João falou Pô, você nunca me leva Porque deve ser bom E você não leva Eu digo João Porque primeiro Você com essa cor Se você pegar um sol Acaba Aí ele Pô, mas eu quero ir Aí foi Realmente estava um dia Meio nublado Assim Mas é aquele nublado Que engana Aquele ventinho Eu falei João Vou sair nadando por aqui Só volto daqui a cinco horas Rapaz, eu faço o que? Não sei, João Você fica na praia Sentado Mas eu vim pescar Aí ele ficou Ele falou Mas o sol Eu digo Não, tem esse vento Não está muito sol Não vai te queimar Aí quando eu cheguei Claro, ele não estava lá E o pescador falou Olha, ele está ali no Yacht Club Que era pertinho Eu fui lá no Yacht Eu não vi Não tinha ninguém Era um dia de semana E eu falei Vem cá Um cara entrou Ele falou Está ali Eu digo Ali é onde? Tinha um rolo assim De branco Eram milhões de toalhas Essas toalhinhas do clube Milhões Tudo molhado E parecia uma pirâmide E ele falou Ele está ali dentro Eu fui tirando as toalhas Apareceu um olho Que sacanagem Que sacanagem Aí levei ele direto Para o hospital Hospital mesmo Aquilo tudo Estava vermelho Não, vermelho Fazia assim Não voltava Caramba Desidratado Total, né? Então foi assim Ele atrapalhava um pouco Os programas da gente Então lá em Nova York Eu falei João, compra os teus discos Vou ter o show Vou tudo Mas não dá para a gente sair Mais não E foi a última vez Não é brincadeira não 62 Vocês se lembram, né? Não Agora, o Jobim, por exemplo Foi meu grande mestre Estava até falando para a Leila O Jobim telefonava lá para casa Eu estava um quarteirão dele Para que ele Eu não invadia ele Mas quando ele falava Menesca, o que você está fazendo? Eu digo Estou indo para a tua casa, cara É um convite isso, né? E esse Eu fiquei muito junto Sempre que eu pude Aliás, quem não esteve junto com o Jobim Perdeu, hein? Porque esse era danado Aliás, a última vez que nós estivemos juntos Foi pouco antes dele Ele falecer Num almoço na prefeitura do Rio E ele falou Menesca, vamos lá para o escritório O escritório era o Plataforma, né? Aí eu falei Não, Jobim, você descobriram essa coisa De não trabalhar e ganhar dinheiro Mas eu não conheço nisso E falei Mas eu vou aproveitar um negócio E falar uma coisa que Eu não sabia E acho que nenhum brasileiro sabia Isso há 20 anos atrás, né? Eu soube que você Há 20 anos, Tom É o cara mais É o segundo cara Mais executado no mundo A obra inteira dele Era mais executado Que qualquer Gershyn da vida e tal Ele falou É verdade, menino Mas ninguém sabe disso no Brasil É um pecado isso E falei Também estranho Porque nesses 20 anos Os Beatles Estavam sempre em primeiro lugar Ele falou Mas são quatro, né? Quer dizer Não vale, né? Não era sozinho Isso foi a última vez Que a gente esteve juntos Um cantinho violão Esse amor é uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver Seu corcovado Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chanta E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci Porque é felicidade, meu amor No cantinho violão Só o samba na camboa E ter tempo pra sonhar Pra fazer feliz A quem se ama E ter tempo pra sonhar Na janela ver Seu corcovado Redentor, que lindo Que era a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chanta E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade 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 Obrigado.